Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunto se depois esvaziei Não vendo assim que me bate saudade Tô evitando os convites pra beber Tô evitando os convites pra sair Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te falar Se essa noite eu te ligar Não me atende A casa de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunto se depois esvaziei Tô vendo assim que me bate saudade Tô evitando os convites pra sair Tô evitando os lugares pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te falar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atende Se a casa de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se a casa de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo E é alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Sali Show O cara do piseiro bom Pra você Sali Show Bora tomar uma, menino Você bora com Sali Show O cara do piseiro bom Pra se apaixonar Bora com o Riena Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim Nenhuma frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me deslamou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você Ver o martelo E pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você Ver o martelo E pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Assim você vai acabar me perdendo Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me deslamou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você Ver o martelo E pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você Ver o martelo E pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo O paixão do vinho O cara do vizinho bom Pra você Pra você Pra você Tá achando que vai Vai me esquecer não Eu ainda estou aí Em seu coração A foto que você apagou Da legenda que Palavra de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus A foto que Você apagou Da legenda que Falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Sabe show O cara do Piseiro bom Pra você Alança Alança Chama mais uma Tá vendo aí Ela já tá ligando Daqui a pouco Ela já tá encostando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Ela dá atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela larga a balada As amigas Pra ficar comigo O Sabe show O seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Chama menino Sabe show O cara do Piseiro bom Pra você Alança Alança Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá maluca E tá me procurando Segura o rio Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela larga a balada Ela larga a balada e as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Minha mulher me liga, toda estressada Tá toda dozinha, ela tá agoniada Minha mulher me liga, toda estressada Toda nervosinha, tá toda agoniada Minha mulher me liga, toda estressada Tá nervosinha, tá toda agoniada Eu fico tentando ouvir essa danada Mas eu não escuto, eu não escuto nada Eu não escuto nada, eu não escuto nada Eu tô tomando uma, tô no meio da mulherada Eu não escuto nada, não escuto nada Eu tô tomando uma aqui no meio dessa zoada Eu não escuto nada, eu não escuto nada Eu saí cedo e não chega de madrugada Minha mulher me liga, toda estressada Toda nervosinha, toda agitada Minha mulher me liga, toda estressada Toda nervosinha, toda agoniada Eu tô no meio dos amigos, não escuto nada Tá um barulho todo, tá uma zoada Não escuto nada, não escuto nada Eu tô aqui tomando uma, tô no meio dessa zoada Eu não escuto nada, não escuto nada Eu tô tomando uma, tô no meio da mulherada Não escuto nada, não escuto nada Tô aqui tomando uma, tá um barulho, uma zoada Não escuto nada, não escuto nada Eu tô aqui tomando uma, tô no meio da mulherada Eu não escuto nada Tô aqui tomando uma, só chego de madrugada Sali Show, o cara do piseiro bom Pra você balançar Nunca imaginei amar alguém assim Nunca imaginei assim ninguém me amar Uma emoção que não tem mais fim Uma emoção que não tem mais fim Até vai imaginar Parece primavera o nosso carnaval Vem que estou sonhando e vejo que é real Tua alegria só te faz feliz Como ceia em Natal Vem valer e estou aqui falando Por causa de você que estou aqui cantando É tanta emoção, parece estar chorando Sonhando Mas agora que voltou Agradeço a Deus por tudo pra dançar Mas eu durmo com a área no deserto Pois posso dizer agora estou sonhando Eu juro não é mentira, não estou brincando É tanta emoção, parece estar sonhando Agora agradeço a Deus por tudo pra dançar Agora agradeço a Deus porque vou ser por pé O resto da minha vida eu quero ser no pé Amor nós somos como areia e deserto Areia e deserto Hoje posso dizer agora estou sonhando O resto da minha vida eu quero ser no pé E agora que voltou E agora que voltou Agradeço a Deus por ter você por pé Amor nós somos como areia e deserto Hoje posso dizer agora estou sonhando Eu juro não é mentira Eu juro não é mentira, não estou brincando É tanta emoção, parece estar sonhando E agora Agradeço a Deus por ter você por perto Por toda a minha vida eu quero você perto Amor nós somos como areia e deserto Areia e deserto Areia e deserto Areia e deserto Guaraná do Céu, sucesso Tanto que te amei, mas você nunca me deu valor Então eu decidi, estou indo embora Vou pegar tudo que é meu, essa casa não fico mais Vou fazer minhas malas, porque homem não chora Não adianta me pedir, implorar pra eu ficar Tanto que eu te falei, mas você não quis me escutar Foi você quem quis assim, agora deixa como está Já me decidi nessa casa, não fico indo embora Não há de implorar Tchau, estou indo embora Não adianta chorar Foi você quem quis assim Não insista, não me peça pra ficar Segura na aula Tanto que eu te amo, mas você nunca me deu valor Por isso eu decidi, estou indo embora Vou pegar tudo que é meu, essa casa não fico mais Vou fazer minhas malas, porque homem não chora Não adianta chorar Não adianta me pedir, vou implorar pra eu ficar Tanto que eu te falei, mas você não quis me escutar Foi você quem quis assim, agora deixa como está Já me decidi nessa casa, não fico mais Tô indo embora, não adianta implorar Tchau, estou indo embora Não adianta chorar Foi você quem quis assim, não insista, não me peça pra ficar Não me peça pra ficar Joga fora esse medo E vem me amar Desvendáveis segredos Me dominar Quero ser mais que um amigo Quem sabe o seu grande amor Vou te levar comigo Um, pra onde for Quero ser mais que um amigo Quem sabe o seu grande amor Vou te levar comigo Um, pra onde for Vem tomar conta desse meu coração Vem, meu amor Vem tirar do peito essa solidão Vem, por favor Quero me envolver no seu corpo Ficar quase louco Por um beijo teu Quero sonhar acordado Estar ao seu lado Ser somente teu Quero me envolver no teu corpo Ficar quase louco Por um beijo teu Quero sonhar acordado Dormir ao seu lado Dormir ao seu lado Ser somente teu Oh, oh, somente seu Oh, oh, somente teu Quero ser mais que um amigo Oh, quem sabe o seu grande amor Vou te levar comigo Uh, uh, pra onde eu for Vem tomar conta desse meu coração Vem, meu amor Vem tirar do peito essa solidão Vem, por favor Quero me envolver no seu corpo Ficar quase louco por um beijo teu Quero sonhar acordado Dormir ao seu lado Ser somente seu Oh, 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 somente seu Oh, 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 somente seu Passe para vene Para mais um Amigo, encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta-maras e põe pra tocar Aquela canção de saudade Aumenta o volume no canto e deixa tocar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Garçom, separa aí dez caixas de cerveja Hoje eu só saio dessa mesa Depois que clarear E se a polícia chegar Pedindo um silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha E se porta a mala, por favor Seu polícia, entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha Se porta a mala, por favor Seu polícia, entenda É só uma canção de amor Amigo, encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta-maras e põe pra tocar Abre o porta-maras e deixa tocar Aquela canção de saudade Aumenta o volume no canto e deixa tocar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Garçom, separa aí dez caixas de cerveja Hoje eu só saio dessa mesa Depois que clarear E se a polícia chegar Pedindo um silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha Se porta a mala, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha Se porta a mala, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Garçom, me traga dois copos e uma cerveja Hoje eu vou beber Só pra esquecer É só uma mulher que eu amava Ela me deixou Tô numa sofrência daquela Chorando por ela Hoje eu trouxe um amigo aqui pro seu bar Amigo, você que me deu sempre atenção Hoje eu quero a sua opinião O que eu vou fazer nessa situação Amigo, a mulher que eu amava Ela me deixou Apaixonado, agora eu estou Hoje eu vou beber pra esquecer essa dor Amigo Comigo, você não corre perigo Pois não te deixo na mão Chega pra cá, meu parceiro Você não é cachaceiro Você é meu irmão Chega pra cá, meu parceiro Vamos tomar mais um E esquecer a paixão Segura, menina Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Hoje eu trouxe um amigo aqui pro seu bar A gente vai conversar Ele vai me ajudar Amigo, você que me deu sempre atenção Hoje eu quero a sua opinião O que eu vou fazer nessa situação Amigo, a mulher que eu amava Ela me deixou E apaixonado, agora eu estou O que eu vou fazer pra esquecer essa dor Amigo Amigo, não faça isso Com seu coração Comigo Você não corre perigo Pois não te deixo na mão Chega pra cá, meu parceiro Você não é cachaceiro Você é meu irmão Chega pra cá, meu parceiro Vamos tomar mais uma Esquecer a paixão Ei, sai lixo Essa é pra se apaixonar e tomar uma Olha só frente Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Bora tomar uma, menina Bora, Sabe show Bora, Paulo Reda, pessoal Seu amor agora Tão saudade Depois Era sua companhia Antes que o fim Para entre nós dois Era sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em outra estação Quero flores em vidas Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Brasil Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas nos ardidos amor Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Quero flores em vidas Coelhidas nos ardidos amor Do nosso amor Nosso amor Quero ser o amor agora Não há saudade Depois Seus caminhos pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em outra estação Quero flores em vidas Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Quero flores em vidas Coelhidas nos ardidos amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Pra tomar uma, menino Se apaixona, coração Dançar em show pra você Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ser a tua companhia Outra metade Verdade Juntar com a solidão E trocar tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia sem te amar Se você soubesse O que aconteceu Se você pudesse Um dia ser eu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Conver Foi amor Pra mim Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não aguento essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim Foi amor Que o meu coração sentiu Quando eu te vi Me apaixonei Eu te amei Me entreguei demais Eu não aguento Essa saudade A falta que você me faz Mais Música 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 E aí